E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jataturbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir aqui esse triple pack do Scorbunny de Pokémon TCG Aqui da coleção Voltagem Vívida, vem aqui nesse pack aqui, uma promo do Scorbunny e três Busters Mostrar um pouco aqui da parte de trás né Essa aqui é a versão brasileira né, da Copag Aqui falando um pouco da coleção né, Voltagem Vívida Código de Barra Tudo certinho aqui, o Pikachu né, Giganta Max Então vamos abrir aqui e ver qual card você vai conseguir tirar né Cada Buster vem seis Então seis, doze e dezoito, com mais a promo, dezenove cards nesse pack Então vamos abrir aqui Vitor, você pode conseguir tirar aqui uma carta rara né, um Giganta Max Vamos abrir aqui Tirar aqui os Busters Tirar aqui a promo Primeiramente aqui para vocês O código Aqui do Triple Buster É o Triple Pack Então quem chegar primeiro fica com o código Ok Vou deixar aqui o código aqui de lado A promo Aqui do Scorbunny Como vocês podem ver aqui né Símbolo de promo Foio Como vocês podem ver, ó Bem bonitinho Sword Shield número 71 Ela é a promo número 71 Com o ataque primeiro eu Né, que você compra uma carta E o Carvão Vivo Que com duas energias de fogo Bate 20 Ok Agora vamos aqui para os Busters Deixa eu tirar aqui né Que são meio colados Vamos começar aqui com o nosso primeiro Buster aqui De Voltagem Vívida Aqui Código de barra Tudo certinho Vamos abrir aqui E torce para a gente tirar Um card raro Mais um código aqui para vocês Então vamos lá Primeiro card aqui do vídeo Né, dos Busters É o Beldum Card comum Um Blitzel Aqui card comum do tipo elétrico Como vocês podem ver Já dá para ver Que veio coisa legal aqui, ó Vê que tem brilhete aqui embaixo Aqui um Mulseri Também comum Vê, ó Galvantula Em comum E a nossa rara é Tiramos aqui Que são chamadas de gold As douradas Que é secreta Como vocês podem ver É a número 202 De 185 Tiramos uma cápsula De memória De memória Que carta dourada Secreta Começamos bem, hein Começamos muito bem E atrás Uma energia Metálica Então deixar aqui de lado Deixar a nossa preciosa aqui Vamos aqui para o segundo pacote Aqui do Celebi Vamos lá Só essa carta aqui Já valeu O pack, né Então o que a gente tirar mais aqui Já ajuda muito Então vamos lá Mais um código aqui para vocês Tiramos aqui uma Clefairy Clefairy aqui Que é psíquica, né Que infelizmente Eles pararam de De usar os tipos Fada, né Os tipos fadas Voltaram a ser tipo Normal Tipo Psíquico, né E Clefairy Que era um tipo fada Virou psíquico Comum Chatute Também comum Joutique Comum Metangue Incomum E a nossa rara é Um Persecker De Galar Seria como se fosse A evolução Do Miao de Galar, né Ele não é foio Mas é rara Como vocês podem ver Aqui na estrelinha Tá valendo Eu não tinha Na minha coleção Então está valendo E aqui Duas energias Uma de planta E uma noturna Ok Então vamos aqui Para o nosso último pacote Eu não lembro O nome desse Pokémon Só sei que ele está No último filme Então vamos lá Abrir o terceiro e último pacote Aqui do Pack Mais um código Aqui O último código Aqui do vídeo Vamos lá A gente tirou aqui Um Drillbore Comum Um Almer Também comum Temos aqui Um Cotone A nossa incomum É a Kakuna E a Mais uma incomum Low Dread Então com certeza É rara Será que é rara? Será que é brilhante? Será que é Reverse Foil? Nossa última carta do vídeo É Uma Rara Reverse Foil Que é Alcreme Alcreme Aqui Vocês podem ver aqui Os símbolos aqui De Psíquico Aqui fora Muito bonito Aqui Mostrando que ela é Reverse Foil Que o Foil É do lado de fora Da carta Não é dentro Aqui da ilustração Muito bonita Rara Vocês podem ver Então Muito legal mesmo Alcreme Tendo ela aqui O último card Do vídeo Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Aqui abrindo O Triple Pack Do Scorbunny Da coleção Voltagem vívida Além do Scorbunny Aqui Promo A gente conseguiu Persecker Diga lá Uma Reverse Foil Aqui da Alcreme E Uma carta secreta Aqui Dourada A cápsula De memória Carta muito bonita De passagem Muito bonita Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima